Olha aí Severo Como é que está seu amiguinho Val subindo aqui na Escombeba E o nosso amigo Capitão Sunga Velho trequezinho aí, ó Você disse que queria trazer o Val aqui? Você mora no coração do Val Val, agora eu quero que você desafie ele a subir aqui Só não, agora não é porque é alto Aqui não sopa, porque a estrada não presta É só lojeira e pedra demais, não tem como não Olha aí Severo, como é que está aqui, ó Ficou o trequezão aqui, ó Dá para subir, Capitão? Mas você sabe que aquele coroa é top, safadão? Val, mas você vai desafiar ele ou não Val? Subir aqui Sim Marcelo, deixa eu pegar um negócio a tu E o pai nego, está onde o pai nego? Está na praia Manda o pai em praia em Jacomã E deixou a gente aqui É traíra E o Severo? Está queimado Val? Mas pouco é muito Eita cara Mas tá aí, eu vou mandar esse recado para ele Valeu Severo